Salve, Walter aqui. Não, vou fazer um suspense, cara. Deve te chamar. Porra. Salve, seja muito bem-vindo ao meu canal. Walter aqui na área. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Acompanhar os vídeos, tem um conteúdo novo aí todo dia. Olha quem tá com nós aqui, filho. Olha o tamanhinho da criança. E aí, bichão? Da hora. Salve, pessoal. E aí, o Rodrigão mandou um treinão aqui. Vamos mandar aquela refeição livre no BK. Vamos preju. Nossa, vou arregaçar. Sério? Agora são que horas? Deixa eu ver o que tinha. Ó, eu comi era 11h30. Já são 3h já, né? Imagina, tô com a arada de fome. Um monte de perna da hora, hein, mano? Foi treinão, porra. Quase que eu não acompanho, na moral. Mas também mostra as pernas aí, Rodrigo. Caralho, velho. Você tá bem, hein, mano? Eita porra, velho. Cadê a outra, mano? Mostra as duas, na moral. Mostra as duas. Deixa eu ver, dá uma travada. Caralho, o Rodrigo tá bem, hein, mano? Engraçado que o mano aqui na academia falou que acompanha o nosso projeto. Ah? Ele falou, caralho, mano, o Rodrigo ficou grande pra caramba. É mesmo? Aham. Ah, não, ele perguntou assim. Valeu, hein, mano? Tamo junto. Aí ele perguntou como que você tava agora. Eu falei, mano, o mano tá maior. Esse pá tá maior que eu. Tá. Tá ligado? O que, mano? O Lucas do nome? Salve, Lucas. Tamo junto, hein, mano? Espero treinar o meu contigo aí, mano, aqui. É, e não, e outra coisa. Vou dar uma força pra ele. Eu tava treinando em outra academia, ele vai começar a treinar. Aliás, comei só a treinar aqui, eu vou dar uma assistência pra ele, tá ligado? Pra ele ficar boladão. Comer bastante. Ele também era do mesmo piquinho, tipo, magro, assim. É. É. A intenção é deixar todo mundo bolado. Então é isso, galera. Acompanha aí. Daqui a pouco tem mais vídeo aí pra gente comer, não é da hora? Não, sim. Vou mostrar pra galera a gente dando um prejou lá no BK, né, filho? Então é isso, galera. Acompanha aí. Tamo junto. Tamo a caminho. Ô, na moral, velho. Quer ver eu ficar puto? É eu ficar com fome e com sono. Eu também. Mano, eu fico estressado. Não, com sono não, mas com fome. Eu fico puto, mano. Na moral mesmo, cheio de fome, tá maluco. Eu não gosto nem de conversar. Minha mente não raciocina direito, mano. Eu também, mano. A pessoa quer falar comigo assim, eu fico, mano, fome. Tipo, na cabeça fica assim, fome, fome. Muita fome. Ai, caralho. Enquanto eu não comer, mano, isso que é meu mal também, tá ligado? Tipo assim, eu tô trabalhando. Mano, tipo assim, o pessoal, tipo, ah, vamos fazer o Rodrigo trabalhar mais um pouco? Mano, enche minha mesa assim de comida, fica bom, trabalho felizão. Agora, se tiver com fome, velho. Se tiver com fome, eu já não começo a pensar direito. Já não consigo responder. Eu fico bolado também. Fico boladão, velho. Tem que comer bastante. O pior é que eu fico no automático, Rodrigo. Tipo assim, de três em três horas, às vezes até antes, mano. Já começa a dar muita fome, né? Aí você tem que comer, mano. Absurdo, absurdo. Minha, se a galera que acorda, tá ligado? E, porra, consegue trampar. Mano, sei lá, acorda às sete horas e consegue, sei lá, ir comer só dez horas da manhã. Eu não consigo, mano. Eu já acordo como? Cheio de fome, meu. Já tenho que destroçar uma crepioca. Tipo assim, comer coisa com sustância, tá ligado? Não, você tá de brincadeira, não. Mas quanto tempo você não come pãozinho? Você come pãozinho ainda? Ó, quando eu tô em off, Rodrigo. Acontece. Tipo, de eu comer uma crepioca, se tiver um pãozinho doce dando bobeira. É nele que eu vou, filho. É tudo que tiver lado, né, mano? Tipo assim, eu não deixo de comer minha refeição boa. O pãozinho é tipo um complemento. Você entendeu? Mas eu não vou trocar crepioca por um pão, nem fodendo. Muito obrigado. O dia já começa diferente, né, mano? O tipo de refeição, né, mano? Lógico, com certeza. Total, total. Mas é isso, galera. Daqui a uns minutinhos, nós já tá lá no BK. Vai ser no BK mesmo ou vai? A gente vai, sei lá, comer um lanchinho artesanal, tirar uma onda, pá. Eu acho que a gente pode ir no artesanal, depois ir no BK e no KFC, pá. Terminaram os pratos. Não, KFC é muito de boy, filho. Não, KFC é 24 conto ainda. Vem com uma Coca-Cola. Ah, você não tomou, mano, Coca-Cola, né? Não, mas eu acho que pedi um suquinho, sei lá, né? Pede um suco, alguma coisa, mas tipo assim, eu tô falando que o Combo... O Combo é muito bom e é muito barato, 24 reais, mano. É, violento? É, pô. Vem uns pedaços de frango, você ainda fala assim, pô. Aí a pergunta ainda, tu quer com osso ou sem osso? Fala assim, sem osso. Aí ainda vem um frango desse tamanho sem osso. Pô, seu cachorro, pô. Se perguntar pra mim, eu falo assim... Se alguém falar assim, eu quero com osso, você tá maluco, né, mano? Pô, na moral, e aí? Galera, vocês gostam de KFC com osso ou sem osso? Mas será que alguém pede, tipo, com osso mesmo pra quem quer devorar osso, tá ligado? Ah, sei lá. Se for bobo? Não, não faz sentido, eu acho, tá ligado. É, não acho que não passa. Mas se tem também, né? Se tem é porque alguém tá querendo, né, mano? A felicidade do cliente, né? É, não. Não, é zero preconceito aqui, porra. Ou tipo assim, é fácil pra eles, né? Porque tipo assim, agora eu tenho que tirar o osso. Sei lá, também. Foda-se, eu vou pés sem osso. Qual discussão aqui, mano? É com osso ou sem osso? Você gosta de ir com osso ou sem osso? É tirinha ou é em formatos circulares? Triangular, o que você quer? É. Ai, caraca. Chegamos? Chegamos. Tá quase, hein, mano? O homem vai passar daqui a pouco. Tô sentindo o cheiro do hambúrguer já daqui. Ô, meu moral, eu tô como? Me arrastando do treinando de perna. Nossa, mano, tá doido pra caralho, velho. Minha panturrilha tá doendo pra porra. Qual o shopping que a gente tá mesmo? A piscina da Serra. Ó, agora tá de boizão. Cê liga só, cê coloca a testa aqui, ó. Temperatura, temperatura normal. Tô novo. Cadê o álcool? Ah, tá aqui. Tem que meter a testa aí, ó. Temperatura, temperatura normal. É a testa? É o pulso. Não, temperatura normal. Não, viado, é o pulso. Tá moscando? O cara tá com a temperatura. Aqui, ó. Tá aqui, pai. Mas na... Pô, aí é foda, hein. Vê esse cabaça. Bicho do mato. Falou que era a terra, porra. Eu meti a testa. Eu confio em você. Não, mas tem um vídeo no YouTube que a minha falou que tem que colocar a testa. Não sei se vocês entendem. Não, mas então, era na testa, só que aí... Por exemplo, imagina, você tá, tipo, num salzão rachando. Aí você fica com a cabeça quente. Aí você vai medir. Vai dar 43 graus. Você já vai no passeio de alimentação comer mesmo? Lógico, eu tô cheio de fome. Você quer ir pra onde? Porque eu ganhei, eu não quero comer pra ele. Ah, tá. Dúvida cruel. A gente vai de Samba, hein? Ragazzo. Ou a gente quebra o Mc Nelson? Não, mas também tem o hambúrguer artesanal que é lá atrás. Cadê? Lá atrás, né? Vamos aí. Pô, mas eu gosto do Mc Lance, sabe por quê? Tem uns lanches do dia no precinho, entendeu? Entendi. Porque imagina, por exemplo, um combo, você vai pagar uns 30 pontos, 40 pontos? Sim. Você pega o lanche do... Não, não é RFC não, né? 24. Ah. 24 pontos, 25. Certo. Você pega o lanche do dia, o lanche do dia é 5, 10 pontos, vem 2. E até você quebrou 6 o lanche. É. Você entendeu? Entendeu, lógico. Fudiu a cabeça agora. Agora você tem... Ah, não sei se tem, não é isso? Você que sabe. Então vamos lá então, vai. Não, vai. Não, vamos perguntar o preço primeiro. Vamos ver qual é que é. Almoça, tudo bem? Você tem tipo um... Ah, aquilo ali é tipo cardápio então, né? Esse hambúrguer. Tem uns 40 gramas, meu amor. Tá à vontade. Nossa. Esse em primeira casa de linguiça. E esse daqui é de trango, tá? Os demais são caros. Ah. Então a gente fica à vontade. Caraca, é um tablet? É. Tecnologia. Não vai aqui, hein? Paranho. Ô, se liga. É um tablet, velho. O cardápio. Lá na quebrada é só... Papel rasgado aí. Você tem que juntar os papel pra ler. Caralho. Ah, meu. Tá bonitão os lanches, hein? Eu acho que eu vou aqui mesmo, velho. Tá. Ah, poxa, mano. Eu vou levar logo um desse agressivo pra minha mãe. Levar esse aqui? Não, esse aqui é de linguiça. Eu quero hambúrguer, tá ligado? Eu acho que eu vou nesse, hein, mano? Búlho e queijo certo. Eu vou no GG. Ah. 140 gramas. De proteína. Mas 140 gramas da carne mesmo? De proteína. O puro extrato da carne, filho. Não é BK, não. Que BK é papelão, aquela porra. Na moral, não é carne mesmo, não. Ah, eu vou nele. Nossa. Mano, 24,90. 140 gramas. Caralho, esse é o preço. Precinho, precisa. Tem H2O. Tem uma brejinha se quiser tomar que eu não vou dirigir. Eu não entendi o que ele falou. Não. Eita porra. Eu entendi o que eu falei agora. Ô. Você não vai dirigir, bichão? Toma uma, né? É, você toma uma rainha, fica bom. Vamos no H2O. Vamos aqui, né? Vamos. Ô, bichão, mal cachaceiro. Vai querer uma Jack. Aqui é a dose. Aqui é a dose pura e aqui é a dose com gelo. Tá? Aí você escolhe o qual, qual, qual. Ó, sorrisinho. Aqui tá de máscara. É uma alegria. Acho que eu vou dele. Ai, caralho. Vai pegar? É, acho que eu vou, hein. Acho que eu vou querer o combo. Chegou na hora de pedir os lanches. Rodrigo me fala que esqueceu a carteira no carro. Aquela típica migué, né? Pra porra não pagar a conta. Eu falei assim, bichão, pode deixar que eu busco. Ah, tá. Pra cima de mim? Jamais. Então é isso, galera. Só pra começar. Batatinha, pá. Ó, Sprite. Rodrigo tá na Jack. Não tem jeito, né? Não, só hoje. Hoje pode, né, mano? Sabadão. Sabadou. Eu posso, pô. Então é isso, galera. Vamos destroçar aqui esses lanchos. Primeiro round. Eu ainda vou dar uma passada no BK ainda, que eu vou quebrar lá também o lanche. Bora. Lógico. Segundo round. Peguei aqui rapidão. Vai lá, vai lá. Deu bobeira, já perdiu a batatinha. Na moral, tô cheio de fome. Vai dar nem pro cheiro. O dia tá lindo. Prime sorarado. É isso, galera. Ô, deixa aqui nos comentários. Vocês acham que o Rodrigo consegue me acompanhar? Você não acompanha, eu. Tá com vida, tá falando? É. Será que você acompanha? Eu não consigo também três lanchinhos, mano. Você vai daqui a suar pra mim, cara. Você é fraco, né? Você é pequenininho também, né? Eu não sabia disso, né? Não, é que a quantidade da comida já curiu com o porte, entendeu? Entendi. Olha o meu porte. Entendi. Olha o seu. Olha o teu. Fala aí, tá pensando quanto? 79. E você, pai? Fala pra mim. Mas, mano, tem... Ah, tá. Não entendi, velho. Não precisa falar mais nada, velho. Não vou botar essa parte mais não. Você entendeu, me entendeu? Eu entendi também, filho. Galera, já destroçamos o lanche aqui. Agora, pra fechar a sobremesa, vai ser um açaizinho. Açaí ou sorvete? Os dois. Eu vou no açaí. Você vai no açaí? Nossa, eu tô com o maior buchão aqui, velho. Tô até chateado, meio... Eu pra baixo. Não, açaizinho vai te deixar pra cima rápido. Não, mas eu vou no açaí, meu. Vai no açaí? Vamos sorvete. Mas sempre que eu não tô, né? Na moral, agora já era, filho. Essa aqui é pra fechar a noite. Finalizar, né? Com açaizinho. Tá bom ser, mano? Ai, mano, a gente deu prejuízo, hein, filho. Estourei o cartão. Só com comida. Ah, só um sábado só, né? Galera, é isso aí. Finalizamos aqui. Tô cheio. Olha o tamanho da buchada. Ainda tô aqui levando dois lanchões pra minha coroa. Então é isso aí, galera. Valeu todo mundo que tá fortalecendo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir esse vídeo. Tamo junto, galera.